E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maxwell Roger com mais uma dica certeira e sem enrolação. Depois do sucesso desse vídeo onde eu configurei esse repetidor, o RE051, eu resolvi gravar esse outro vídeo. Esse aqui, o modelo RE054. Ele é um repetidor melhor, eu não testei em distância, mas em funcionalidades ele é bem melhor. Além de possuir duas bandas, se você não sabe a diferença, eu vou sugerir um vídeo para você. Então basta você ligá-lo a energia, pegar o cabo de rede e ligar até o seu notebook ou computador. Se você for configurar pelo celular ou notebook sem fio, basta conectar a rede que ele gera para você. Não tem senha. E agora vamos para a configuração. Todo e qualquer roteador ou repetidor possui um IP, que geralmente vem no próprio manual. Porém, para encontrar o IP de qualquer aparelho, basta clicar em iniciar, digitar cmd, enter, digitar ipconfig, enter. Aqui o gateway padrão, esse é o IP do nosso repetidor. Então nós vamos digitar isso aqui no navegador de internet. Vamos digitar aqui 192.168.10.1, enter. Usuário e senha, admin, admin, enter. Esse repetidor possui várias funcionalidades. A primeira delas é access point. Ele se torna um ponto de acesso. Roteador, para se tornar um roteador. O mais usado vai ser esse aqui, repetidor. Que você vai pegar o sinal de um roteador já existente aí na sua casa, empresa, e repetir o sinal dele. Repetidor WISP cliente, quando você recebe a internet de um provedor, internet a rádio. Então, para você que possui aí, é uma vantagem. Mas, para usuário doméstico, a maioria dos usuários não irão usar isso aqui. Cliente, nenhuma dessas funções aqui. Os mais utilizados vão ser roteador e repetidor. Aqui não precisa mexer em nada, só se você quisesse alterar o IP dele. Se por acaso você tivesse um roteador com o mesmo IP, aí não pode, tem que alterar. Mas vamos deixar aqui do jeito que está. Aqui você vai configurar as duas redes, as duas bandas. 5 GHz e 2.4. É só alterar o SSID. Como eu disse, tem um vídeo aí que eu já indiquei, onde eu explico sobre a diferença das bandas. Nós não vamos configurar 5 GHz porque não é necessário. Não tenho nenhum equipamento aqui que trabalhe a 5 GHz. E vou configurar 2.4. Eu clico aqui, vai desmarcar. Aqui seria uma cópia automática do roteador. Ou seja, ele ia pegar o nome do seu roteador, que já existe aí, e estender esse sinal. Mas eu quero trocar esse nome. Então eu vou colocar aqui, MaxDicas. A senha eu vou colocar, canal MaxDicas. Você coloca o que você quiser. E agora eu vou clicar aqui. Ele vai fazer uma varredura de todos os roteadores por perto. O meu que eu quero repetir é esse que está com o nome de loja. Vou clicar aqui em selecionar. Aqui eu vou digitar a senha desse roteador que eu estou repetindo. É bom que você configure também 5 GHz. Porque para não correr o risco de chegar alguém aí perto da sua casa, que tenha talvez um smartphone que funcione a 5 GHz, e vai usar a sua internet de graça. Então é bom você colocar aqui uma senha qualquer. Pode configurar aqui também. E vou clicar em salvar e aplicar. Vai demorar 80 segundos. E logo após isso, nós vamos fazer o teste. Após ter aguardado os 80 segundos, nós vamos fazer o teste então. Pessoal, eu não vou agarrar na explicação de todas aquelas funções, porque eu vou deixar uma matéria no site explicando cada uma delas. Como vocês podem ver, está funcionando. Vou retirar o cabo. Vou conectar sem fio. Max Dicas está aqui. Conectar. A senha já estava salva e também está funcionando. Se o seu notebook funcionasse também a 5 GHz, iria aparecer a rede que você configurou em 5 GHz. É bom que você coloque nome diferente na 2.4 e 5 GHz. Pelo menos uma letra diferente. Então é isso. Acesse o site. Se te ajudou, sapeca aquele like. Deixe o seu joinha. Se inscreva em nosso canal e ative também as notificações. É só clicar naquele sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que nós lançarmos aqui. Muito obrigado e até o próximo.